Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, uma boa tarde a todos. O primeiro assunto que eu gostaria de abordar é mais uma vez sobre saúde. Na semana passada nós apresentamos aqui um quadro de pessoas, de munícipes que estão aguardando consultas, mais de 39 mil pessoas aguardam suas consultas com médicos especialistas, mais de 25 mil 929 pessoas aguardam oportunidade para fazer exames, portanto uma demanda bastante considerada. E no mesmo final de semana vem o governo do estado e faz um anúncio de um investimento de 15 milhões de reais na região de Taubaté, ampliando o Ambulatório Médico de Especialidades, que é onde as pessoas têm o atendimento de um especialista, para atender pouco mais de 20 mil pessoas ao mês na região da cidade de Taubaté e região. Então isso demonstra o descaso do governo do estado em relação à nossa região. Nós estamos com uma demanda aqui absurda de consultas e exames e eu não ouvi nenhuma resposta durante essa semana de quem quer que seja. Ao contrário, eu vi muita live, né? Live daqui, live dali, entrega de papelzinho aqui, papelzinho dali, aproveitando todo o tempo possível para poder fazer campanha na reta final e até a época da... até agora que já é proibido qualquer tipo de divulgação. Hoje nós estivemos na Unidade Básica de Saúde do Beja Flor, junto com a vereadora Thelma Bob, que é a presidente da Comissão de Saúde, e a situação lá realmente é bastante desagradável, em especial a situação estrutural, com goteiras, com gotejamento, com vários baldes espalhados nas salas, arquivos ainda de papel, ainda não foi digitalizado, enfim, uma situação bastante crítica. Esse é apenas um exemplo. Nós recebemos essa reclamação hoje de manhã e decidimos ir lá pessoalmente visitar. Hoje, nesse momento, nós temos 56 pessoas aguardando uma vaga para internação no hospital estadual, 38 dessas pessoas há mais de dois dias, então isso é uma coisa recorrente. E no último dia de vocês, no dia 15, aliás, nós recebemos aqui um pedido de uma senhora, que aliás eu recebi por meio de uma munícipe, que eu prefiro não mencionar o nome dela aqui, e dizendo, dando conta que uma senhora do nome, a senhora Enaura Maria dos Santos, de 80 anos, ela estava cometida de uma pneumonia e não era Covid, porque isso foi diagnosticado que não se tratava de Covid, e ela precisava de uma vaga de uma UTI lá no hospital estadual. E aí, mesmo com uma determinação judicial, mesmo com uma liminar, essa pessoa não conseguiu internação ficou lá como se fosse vaga zero. Vaga zero é quando a pessoa fica na lista de espera em primeiro plano, ou seja, a primeira vaga que surgir, essa pessoa é internada. Bom, resumindo, essa pessoa onde faleceu? Eu fiz um pedido para o Dr. Sérgio, entendi a resposta dele de que isso aí é uma responsabilidade do Estado, mas eu pergunto uma coisa, para a população carente, para a população que não conhece o sistema de saúde pública, eu não tenho como atribuir responsabilidade para o governo federal, para o governo do Estado, para o governo municipal. Isso cai sempre em cima da responsabilidade da Prefeitura Municipal, porque as pessoas moram em Bauru, eu não tenho o Dória aqui, eu não tenho o Vinholi aqui, eu não tenho ninguém aqui para recorrer. Eu recorro ao vereador A, ao vereador B, ao vereador C, ao prefeito, ao vice-prefeito e quem quer que seja. Então, as pessoas socorrem a nós, e nós é que temos que dar a solução, e nós não conseguimos dar essa resposta, porque foge da nossa responsabilidade. Então, eu vejo que é um tremendo descaso por parte dos governos, e eu entendo o seguinte, a única saída que eu vejo, uma situação dessa, que mesmo com uma determinação judicial, a mulher não foi internada e ela morreu. De quem é a responsabilidade da morte dessa senhora? Quem é o responsável? É o governador, o governo federal, o Bolsonaro? É o governador do Estado, o Dória? É o governo municipal, o Gazeta? De quem que é? Ah, agora eu não acho responsável. Quando eu vou inaugurar, tem 300 pessoas para pegar e puxar a placa. Agora, quando é para assumir responsabilidade, eu não tenho ninguém? Então, é uma coisa assim que a gente não fica nem perplexo, não fica nem indignado. A gente fica, a gente tem que chorar junto com a pessoa. A mulher mandou um áudio para mim chorando, falando, olha, não dá mais tempo que a senhora Enaura morreu. Ah, faça-me um favor, que tamanho descaso é esse? Na minha opinião, o que tinha que fazer, desculpa, viu, doutora Thelma? Tinha que ir lá na Unimed, colocar essa pessoa na porta lá e falar, vai entrar aqui. Ah, e quem vai pagar a conta? O governo que pague a conta, porque lá tem a vaga. Lá na Beneficência tem a vaga, lá no São Francisco tem a vaga. Se você tem a vaga no hospital privado e não tem no público, o que o governo tem que fazer? Ele tem que assumir o compromisso e se responsabilizar por essa internação. E acabou, porque é vida que está em jogo. Só vida de pobre, né? Vida de pobre, só entra para estatística e mais nada. Desculpe minha indignação, mas não dá para aguentar um negócio desse. É um tremendo de um descaso dia após dia. Leitos de Covid, nós estamos o quê? Saturados, com 96% de ocupação, 27 pessoas de Bauru e 27 da região. Ou seja, nós temos uma concorrência. Aí você vai em leções paulistas, já tem 10 leitos de UTI Covid habilitado pelo Ministério da Saúde. Eles conseguiram fazer o dever de casa. Aqui nós temos o Pacto Covid, que é interessante, não tenha dúvida, foi um feito importantíssimo, mas não está sendo suficiente para atender as pessoas que precisam de um atendimento de UTI, que é completamente diferente de uma internação clínica. A doutora Tella sabe a diferença muito bem disso. Outro assunto que eu vou falar aqui é sobre estação ferroviária. Que tremenda mentira desse prefeito. Que mentira! Cadê o projeto executivo da reforma? Aliás, prefeito, aprenda uma coisa. Quando você tem um prédio tombado, não existe reforma. Não existe reforma. Existe restauro. É restaurar. Eu vou restaurar aquilo que está tombado. Cadê o projeto executivo de restauração? Colocar um PowerPoint, fazer lá uma ilustração, é a coisa mais fácil que tem. É fácil. Eu quero saber o valor do projeto. Eu quero saber quando que isso vai ser licitado. Quando não tem, cadê? Vai mentir para outro. Isso aí sabe o que é isso aí? É para se esquivar de uma responsabilidade por improbidade administrativa. Sabe por quê? Porque o prédio está lá desde o governo Rodrigo Agostinho, que comprou isso, ao meu ver, indevidamente, não fez qualquer adequação, não fez qualquer adaptação para colocar a Secretaria da Educação. Agora, por que a Secretaria da Educação não fez no final do ano passado, quando tinha dinheiro sobrando e queria comprar um prédio na rua Gustavo Marcel, a toque de caixa? Por que não colocou esse valor para poder comprar um projeto executivo para poder fazer a reforma na estação? Sabe por quê? Porque não quer. Agora só está falando o que vai fazer, porque agora, daqui para frente, até o dia 15 de novembro, nós vamos ter solução milagrosa para tudo. Tudo vai acontecer. Tudo vai funcionar. Sabe por quê? Porque é o semestre da promessa. É o semestre em que se promete tudo e acha-se solução para tudo. Ainda mais quem está buscando uma reeleição. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui, embora já tenha sido feito pelo Miltinho Sardim, acho que o doutor Segala também vai falar, qual é o reforço que eu falo em relação aos bufês infantis? Era só receber o pessoal do bufê infantil. Se quiser fazer restrição do uso de brinquedo, que faça. Mas como é que você restringe o bufê infantil e permite os brinquedos em praça pública em que tem aglomeração de crianças e que compartilhem o mesmo brinquedo? Então, a Prefeitura não está dando o exemplo, está proibindo e cerceando um grupo de pessoas que querem trabalhar, que precisam trabalhar e não conseguem. Então, fica aqui minha solidariedade e meu apoio aos proprietários do bufê infantil. Uma outra demanda que eu recebi agora há pouco é que lá na Bahia, eu sei que na Bahia é outra coisa, mas na Bahia tem um exemplo, a gente tem que buscar exemplo em outros lugares. Em Salvador, especificamente, o prefeito está concedendo desconto de IPTU para as atividades comerciais que sofreram com a pandemia, em especial os hotéis, dando desconto de até 40% de IPTU. Vejam só, eu estive conversando com proprietários de hotéis aqui em Bauru, eles tiveram uma redução nas suas ocupações, não só dos leitos, mas na ocupação dos apartamentos, mas principalmente por causa dos eventos, acabaram todos os eventos, não tem mais eventos na cidade que trazia turista, que trazia turista comercial, não tem mais. Essas pessoas precisam de um socorro da Prefeitura. Como que a Prefeitura pode socorrer? Por meio de um projeto de lei, de iniciativa do prefeito para dar desconto de IPTU. Então, conclamo ao senhor prefeito que isso é iniciativa do senhor, não minha. Se fosse minha, eu faria o projeto de lei, mas eu não posso. E para finalizar, eu gostaria de falar a respeito da Funprev. A Funprev, por meio de um processo 26.650, eles estudaram a necessidade... Vereador Meira, eu preciso ser justo.